Baixa mais, baixa mais, aí, nota a ponta, vai curtir. Luz, câmera, ação. Vamos lá, queridão. Cara, quem é o Mike Mendes, cara? Quem é esse cara aí? O Mike Mendes é um cara muito sonhador. Meu pai, ele é uma pessoa muito legal. Eu sou, tipo, muito conectada com ele. Quando eu comecei, assim, nosso relacionamento, minhas amigas falavam, ah, tu vai namorar um DJ? Tu vai casar com um DJ? Ele sempre me colocou como prioridade. Então, não tinha motivo nenhum pra eu pedir pra ele acabar com esse sonho dele. Eu queria dizer que eu amo muito ele. e ele me faz sorrir quase todos os dias. E hoje, com tudo isso que eu tô vivendo, produção musical, a vida com Deus, tudo isso tá agregando, sabe? Tudo isso tá, assim, caminhando pro caminho certo. Então, cara, a nossa infância foi muito boa. A minha infância, né? Eu falo a nossa infância porque a gente brincava muito lá. Nós tínhamos muitos amigos, né, lá na nossa rua. E era uma rua sem saída, assim. E eu lembro como se fosse hoje, assim, nós jogando taco, brincando de bolinha de gude. Tinha umas árvores de coqueiro, nós arrancavamos as folhas pra sair escorregando. E eu lembro que a mãe chamava a gente, assim, chamava brigando, assim, ah, tá na hora de vir pra casa, sabe? E dava aqueles gritos na janela, sabe? Bem coisa das antigas mesmo. Então, a minha infância, eu acredito que foi muito aproveitada, assim, eu acho. O Maicon fez muita coisa. Olha, uma vez eu procurei, ele tinha sumido. Procurei ele. Procurei até nos bueiros que tinha aqui na frente. E sabe onde é que ele tava? Dentro da casinha do cachorro da vizinha. Passei umas poucas e boa com ele. Mas fora isso aí, e também brincava muito assim na rua, né? De carretilha, de bicicleta. Ele teve uma infância muito boa. Não, o Maicon, assim, ó, quando era bebê, como diz, não foi a alegria do mundo, né? Com aquele bicho, eu nem chorava, rapaz. Alegria por ser pai, né? Pela primeira vez, tudo, eu e a mulher, feliz da vida. Mas por passando, é chorão. Mas, assim, a gente não dormia às vezes, mas, assim, tudo, o resto de boa, não tem. Aí foi crescendo, sempre foi um guri certinho, na escola, estudioso. Quando ele era mais novo, ele era bem, tipo, dono do pedaço, né? Vamos dizer assim, ele era bem conhecidinho aqui pela turma de todo mundo, né? Aí eu queria sempre estar atrás dele, né? Qual é a história de irmão mais novo, é isso, né? Foi bem amigável comigo, sempre cuidou de mim certinho. Quando eu precisava, que o pai e a mãe direto trabalhavam de noite, aí ficava sempre eu e ele em casa, ele sempre ficava cuidando. Uma das coisas mais marcantes na minha infância foi a época da carretilha. O pai era, o pai sempre foi engenheiro, né? Até hoje. Então, ele fazia, ele faz tudo. E aí ele fazia as carretilhas pra mim. A gente fazia, até tinha um vizinho lá que não gostava muito do barulho, mas a gente brincava. Cara, o primeiro contato que eu tive com a música foi assim, eu nunca me esqueço. O pai comprou dois CDs pra mim, do Mamonas Assassinas, original, tá? Aquele CD que vinha com a capinha, com o papelzinho, sabe? Aí o pai comprou esses dois CDs, do Mamonas Assassinas e do El Tchã. Eu nunca me esqueço, cara. Eu escutava esse CD o dia inteiro. O dia inteirinho. Desde, acho que uns 12 anos, já queria ser, né? Daí, na verdade, ele aprendeu a tocar aqui nessa sala. A gente deixava o equipamento montado aqui e ele aprendeu a tocar aqui. E quando ele começou a tocar, quem ia com ele era eu. Eu era a iluminadora dele. É. Uma vez a gente foi a uma festa e que ele tinha um CDJ que pulava muito, né? Quando os pessoal cantavam junto, ele parava. É um CDJ que eles tinham comprado, mas era... Nem sei o nome daquele. E ele ficava louco, porque eu parava, né? Daí tinha que ficar todo mundo... Se estourasse um foguete mesmo, não parava tudo. Feça de igreja, não tem? Parava tudo. Ele ficava louco. Mas... E eu que ia com ele. Na época, ele era meio envergonhado, né? Daí ele pedia... Mãe, vai lá pegar um refri. Vai lá pegar tu. Daí ele ia dizer... Não, mãe, vai lá tu. Tinha vergonha. Pegar um salgadinho, um docinho. Agora não, né? Não valeia jamais, né? Até demais, né? Tenho muito orgulho do meu filho. É um cara muito bom, né? Um pai, né? Um marido exemplar. Isso que ele é. Tenho muito orgulho dele. Como eu falei, por ter vivido isso, sabe? Tipo, eu lembro dessas coisas. Então, acredito que... A minha força de vontade de querer ser DJ... Porque fui muito criticado, né? No começo, assim... Quando eu comecei a tocar. Então... Isso que me fez seguir em frente, tá ligado? Porque o pai não desistiu. Tipo assim, ele sempre quis ser DJ... E ele não desistiu. Entendeu? Na época, ele tocava no Gotolândia. Faliu e ele continuou. Entendeu? Ele continuou. Investiu em equipamento. E foi. Então, acredito que eu acho que isso que fez eu... Eu... Avançar, sabe? Tipo, eu crescer. Nesse ramo que é um ramo difícil. Tipo assim, de viver, sabe? Ele gostava muito de som. Por que que o Maiko hoje é vidrado por som? Porque ele puxou um pouco eu. Porque eu sou desde os... Dos 13, 14 anos. Eu sempre era vidrado de som e iluminação, cara. Eu ia nas boates lá em Tubarão. Porque eu morava em Tubarão nessa época. E sempre vidrado em som e coisa. Então, ele puxou uma coisa. Isso aí ele puxou a mim. E... Por ele gostar também mais. O que ele faz. É que eu sempre... Sempre deixava instalado o meu equipamento na sala. Não era essa casa. Era outra casa. Então, assim, eu também gostava de ficar mexendo. Treinar. A gente treinava, né? Como diz. Daí ele ficava lá. Pai, eu vou tocar. Daí ele pegava. Eu ligava os aparelhos pra ele. E ensinava ele. Daí um dia eu peguei e ensinei ele a fazer a batida. E hoje tu pode notar. Quando ele tá fazendo uma mixagem, às vezes, quando ele bate o pezinho. Pode notar. E eu assim pra ele, ó. Tu quer pegar uma som na batida? Botamos dois eletrônicos aqui. E tu vai pegando a batida. Então, tu fica contando a batida ali. Pum, pum, pum. Dizem que contar até oito. Mas ninguém conta. Oito, oito. Conta até oito, volta. Conta até oito, volta. Eu nunca contei. Eu só vou na batida mesmo. E ele também só vai na batida. E tu fica batendo a batida. Tan, 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 tan. Com a mão aqui no aparelho, né? E quando tu tocar lá, daí tu clica. Quando der a batida da outra, tu aperta também. E foi indo, foi indo, foi indo. E ele conseguiu. Ele foi indo, instalando o som ali. Ele foi indo, foi indo. Daí chegou no 15 ano. 15 anos que ele tinha. Daí eu assim, Maicon, vou tocar uma festa. Vou fazer tu tocar uma festa. Ficou faceiro, né? Não sei se ele ficou faceiro ou ele ficou bem nervoso, né? Lá na Barra Velha. Numa festa, não era particular. Festa aberta. Daí mantemos tudo lá. E eu preocupado, né? Será que ele vai fazer certo, né? A gente não sabe, né? Daí tá. E eu sempre trabalhei também à noite, né? Daí eu tava tocando em outro lugar. E foi, rapaz. E foi. Deu certo. Deu certo. Daí foi o início dele. Uma festa na Barra Velha. Uma festa aberta. Balada. Ó, você importa que ia aparecer no vídeo? Eu abri um cara aqui, ó. Eu não lembro que eu tocando aqui, né? Como é que era? A da Cateria Dunas aqui, né? A Cateria Dunas. É. Como é que era aqui mesmo? Era tudo junto aqui, né? Aqui no Barra, né? Aqui tinha o retorno. A doutora que era onde ali era a porta, de entrada. E ela se transformava dali, ó. Aquele círculo ali. Ia por aqui, a gente entrava por aqui. Aqui era o barra. E aí, do outro lado. E bombava aqui, né? Sim, sim. Onde é esse apartamento ali hoje? A verdade é a Cateria. E sim, embaixo ali. Na parte de cima aqui. Aqui era o que nós tínhamos, né? Não temos mais onde eu vou fazer. É. Faz falta, né? Faz falta. E nessa aí foi a... A... Começou a carreira dele. Ele ama. Ama o que faz. E a coisa melhor do mundo, cara, é tu trabalhar numa coisa que tu gosta de fazer. Né? Eu... Eu falo pra mulher. A gente une o útil com o agradável. E hoje eu nunca falei pra ele, né? Mas eu me orgulho muito do meu filho. Se tudo que tu trabalha com amor, faz as coisas direitinho, tu vai pra frente. E hoje eu me orgulho do meu filho por causa disso. Ele... Ele acreditou no potencial dele. E ele tá aí hoje. Aqui, ó. Tu vê que ele já gostava de som, ó. Né? Já gostava da coisa. E esse aí era o primeiro som do Ney, né? É. Era o 3 e 1, acho que... E esse aí é o Mike. Esse aí é o Mike. O Mike já dominando as cabines de som, já na... Quando tinha o quê? Uns dois aninhos aí, três. Acho que tinha... Não, dois, né? É, né? Acho que é dois. Eu lembro que... Quando o pai e a mãe iam trabalhar, né? Se não se dizem, festa. Ele sempre fazia as festinhas aqui dele, escondidas, né? E eu tava aqui junto. Daí sempre fazia as festinhas escondidas dele. Ah, você vinha uma gente arada. Todos amigos dele. E... Tudo escondido. E ele era bem empolgado. Tocava ali, bah... Agitava todo mundo. Até que, no tanto, um dia que devia tanta gente aí, cara. Tanta gente que... Deu até confusão. E pai e a mãe nem ficavam sobrando de nada. E aí sempre foi. Sempre foi assim, de festa, de música, essas coisas. Ele sempre gostou. Então, eu lembro muito de o som... O pai sempre deixava o som montado em casa. Porque, tipo assim, na época não tinha tanta festa, né? Eu perguntava pra mãe, né? Eu falava, mãe, eu posso ligar o som alto hoje? E tipo, ah, hoje pode. Daí ela fazia as faxinas e eu ficava ali com o som no último volume. Entendeu? Então, o começo de tudo mesmo é muito marcante nessa época. Tipo, que eu comecei a tocar ali na sala de casa, sabe? E eu lembro muito bem nesse processo também, que eu tinha uma técnica pra pegar a batida. Que é bater o pezinho. Aí, tipo, eu tava escutando a música ali, né? E eu ficava batendo o pé junto. Era... Porque, tipo assim... Todo dia tem um jeitinho de mixar. E tipo, e o meu jeito era esse. E eu ficava treinando lá na sala, com o pezinho batendo. E vocês podem perceber, quando eu tô muito concentrado, quem me conhece hoje como DJ, quando eu tô muito concentrado mixando, tu pode olhar o meu pé que ele vai estar batendo. Entendeu? É uma forma... Claro, hoje eu tenho uma experiência legal com a mixagem. Mas o meu pé sempre bate. Então foi uma forma de eu... De eu aprender, sabe? Porque a batida, a mixagem é a batida, né? Tu botar uma batida na outra, então o meu pezinho ficava lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E é isso. E uma das coisas muito marcantes também era que a minha mãe ia junto comigo nos primeiros eventos. Quando eu comecei a tocar assim minhas fetas, a mãe tava lá junto comigo. E eu lembro muito bem de como ela tinha uma experiência, que ela ia com o meu pai, né? Então, às vezes ela falava, ah, toca essa música agora, sabe? Ah, não sei o que, toca isso, toca aquilo. Ah, faz isso agora. Então, é uma... Eu acho muito legal isso, sabe? Tipo, porque eu cresci ali, né? Nesse meio, né? De música. Então, a minha mãe estando junto, porque, tipo, o meu pai tava numa festa e eu ia pra outra. Então, não tinha como eu estar, nós tájuntos. Entendeu? Então, as primeiras festas, assim, minha mãe me acompanhou, assim, eu lembro... Tenho muito lembrança, assim, forte disso, sabe? De ela estar ali comigo, me acompanhar, me dar dicas. Então, muito importante. Eu me orgulho dele porque, assim, cara, ele me superou, cara. Porque o pai era bom, né? É assim, ó, o filho é melhor ainda. Mas é assim que é a vida, né? Ninguém pode ser igual ao outro. Tem que ser o melhor ou o pior. Então, ele superou. Ele é o melhor. Não sei se foi por causa de mim, mas eu acho um pouco que foi pelo... Pela vontade dele e a persistência dele. Eu conheci o Mike muito menino, mas ele sempre foi muito sonhador. Ele sempre foi muito determinado. Na época, né, que eu conheci ele, ele já era DJ, ele já trabalhava com isso, com o pai dele, né? Eu conheci ele, ele tinha, acho que, 17 para 18 anos. Então, ele já fazia isso. Quando a gente começou a se relacionar, foi um pouco difícil, assim, para a minha família entender. Porque ele só trabalhava com isso. Então, era um pouco estranho, sabe? Ah, o que esse garoto faz? Ah, ele trabalha como DJ. Então, foi um pouco difícil, assim, no começo do nosso namoro. Para a família entender que realmente era isso que ele fazia. E eu lembro que, quando a gente começou mesmo a namorar, que eu decidi, né, querer levar ele lá em casa, apresentar para os meus pais, eu perguntei para ele se ele tinha carteira de trabalho. E ele não tinha. E eu falei, mas como? Como é que a gente vai construir uma família? Porque a minha família sempre foi mais, né, sempre teve, foi mais conservadora. Então, para apresentar para os meus pais e falar que ele era DJ, foi muito... Não foi difícil, mas ia ser estranho. E eu perguntei para ele, se tem carteira de trabalho? Daí ele falou, não, não tenho. Daí eu disse, ah, então tu vai ter que ter uma carteira de trabalho. No outro dia ele já estava com uma carteira de trabalho. Então, assim, eu realmente vi que ele queria estar comigo, né? Ele fez uma carteira de trabalho e ele falou... Daí eu falei assim, mas tu vai trabalhar? Ele disse, vou dar um jeito. É contigo que eu quero ficar. E antes de estar com ele, ele sempre falava isso, né? Ah, eu quero... um dia eu vou te fazer feliz. E eu falava, tu ainda é um menino, a gente não vai ficar junto. Tu tem um pensamento muito diferente, tu é muito sonhador. Eu sou muito pé no chão. E ele falava, mas eu vou te fazer feliz. E a gente vai ter... a gente vai casar e vai ter duas filhas. E ele falava o nome das filhas, né? E hoje a gente tem a Maria Julia Laura. E ele falava, eu não vou desistir de ti. Ele fala até hoje que foi muito difícil me conquistar realmente por isso. Eu acho que eu resisti. Eu sabia que eu era apaixonada por ele, mas eu resisti mais por isso. Por achar que realmente não seria um futuro que eu sonhava, né? Ele sabia que eu sempre sonhei ter família, ele sabia dos projetos que eu tinha pra minha vida. E eu imaginava que ele não poderia me dar isso. Só que ele me deu muito mais que isso, né? Ele tinha muito mais que isso. Muito mais do que eu achava que teria que ter uma família. Ele tinha um amor, assim. Eu vi o amor que ele tinha por mim. E era aquilo ali que eu precisava. Então eu acreditei nele. Decidi, né? Dar essa chance pra ele. E ele foi me mostrando, assim, a cada dia que realmente eu era o amor da vida dele, assim. Todo mundo me pergunta se eu sou filha do DJ Mike. E eu falo que sim. E aí tu gosta? Sim. Eu gosto de ter um pai DJ. Porque, às vezes, porque quando eu crescer ele pode levar eu comigo nas festas que ele vai tocar, né? Eu acho muito legal o meu pai ser DJ. Eu não sabia que eu ia ter um pai DJ, assim. O meu sonho é viajar. Só eu ir pra um lugar que eu mais queria viajar. Que é Paris. Paris. Porque todo mundo da minha sala fica falando que lá em Paris é legal, é legal, bonito. E eu sempre queria ir pra lá. Que quando eu crescer, eu sempre vou ficar com a minha família. Eu nunca vou largar nenhuma pessoa da minha família. Eu amo muito a minha família. E é isso. E ele também, assim, de vez em quando, ele é bem engraçadinho com a gente. Ele fica fazendo uma empobelha. Ele fica meio zanzando, assim. Fica batendo a parede na cabeça de mentira. Pra gente rir. Tipo, ele fica tonto, assim. Bate a cabeça de mentira pra gente rir. A maior qualidade do meu pai é que ele crê em Deus. Porque se a gente crê em Deus, a gente pode ter tudo que a gente quiser. Tenho um sonho que vira dançaria do pai, né? Daí, tipo assim, eu dançando lá na frente do palco dele. Daí eu lá dançando. Bem legal. Eu tenho esse sonho muito grande que, pra eu, eu, né? Me vejo muito bem dançando. Desejo que ele vire muito famoso. E mesmo famoso, continue crendo em Deus como tá agora. Eu orei muito pra ele ser quem ele é hoje. O Mike, ele teve, ele tinha, né? Um gênio muito difícil. Ele sempre foi muito teimoso. Isso a minha sogra vai falar. Ele sempre foi uma criança teimoso. Um adolescente teimoso. Só que a teimosia dele, eu consegui ver por outro lado, assim. Não era teimoso de uma pessoa ruim. O Mike, ele não tem um coração ruim. O Mike tem o coração mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele tem um coração maravilhoso. E esse coração dele, esse coração sem maldade, que trouxe ele onde ele tá. Porque quando ele reagia de algumas atitudes, era pra ele ser uma pessoa que ninguém gostasse, sabe? Eu falava pra ele, tu não pode reagir assim com as pessoas. As pessoas não vão gostar de ti. Só que eu comecei a perceber que não era por maldade que ele reagia daquela forma. Era o coração dele. Era como ele foi criado. Era da forma que ele cresceu. Então, eu consegui entender isso no Mike. Quando eu conheci eles, meu sogro e minha sogra, eles realmente, eu conheci eles construindo isso, né? Construindo quem é hoje a empresa deles e quem é o Mike também. Então, eu conheci eles realmente nisso. Nesse trabalho diário, nessa luta, nessa dificuldade que é trabalhar com eventos. Então, eu conheci eles nisso. E eu admiro muito, muito, assim, toda a força de vontade que eles tiveram e tem, né? Até hoje. E foi muito louco, assim, porque eu nunca me imaginei viver... Eu sempre falo pro Mike, assim, depois que eu conheci ele, eu comecei a viver de uma forma muito diferente. Muito diferente do que eu fui criada, assim. Eu comecei a olhar a vida como se ela fosse acabar a qualquer momento, assim. O Mike, ele vive muito hoje. Ele sempre viveu muito hoje. E eu, quando eu conheci o Mike, eu me deslumbrei com aquilo de que a vida é agora. Tipo, a vida é isso. Então, pra mim... Eu falei pra ele, assim, pra mim foi... É como se tu tivesse vindo, assim, chegado na minha vida pra me fazer feliz, assim. Pra me fazer realmente feliz. Porque ele me mostrou um lado que realmente eu não via antes dele. E ele trouxe isso pra mim. Então, assim, a nossa caminhada foi bem intensa. Eu ia com ele em todos os shows que ele ia, né? Eu ia junto. Eu trabalhava durante a semana. Antes de ter as meninas, né? Eu ia em todos os eventos. Então, era de Kombi. A Kombi quebrava. Dormia dentro da Kombi. Ajudei muito ele a carregar coisas, a montar. Ele sempre falava, não, não... Tipo, assim, ele sempre me cuidou muito. A mãe dele carregava a caixa de sonho. Eu falava, tua mãe tá lá carregando, então não vai deixar eu carregar. Eu quero ajudar vocês. E eu via eles montando e desmontando, assim. E eu falava, gente, essa gente trabalha, sabe? Eles trabalhavam mesmo, assim, igual a louca, assim. E eu via todo final de semana aquilo. E eu tava ali. E eu achava muito... Eu sempre achei, né? Muito incrível, assim. Mesmo eles, né? Tendo aqueles atritos durante os eventos, assim, eu achava legal que eles se completavam, assim. Um ajudava o outro. Aí um já brigava com o outro. Aí daqui a pouco já tava tudo bem. Eu assim, gente, vocês acabaram de discutir, já tá tudo bem. E eles... Todos os três. Eles não levam nada pro coração, assim. E... Então isso... Esse nosso início, né? De casamento. Eu acho que foi exatamente isso, assim. O Mike, ele me trouxe... Ele me fez viver coisas que eu nunca imaginei viver, assim. Ele me fez viver o hoje. Ele me fez viver o agora. Ele... Ele me fez amar viver. Eu sempre me preocupei como o Mike era visto. É... No local de trabalho dele. Eu sempre pensei muito nisso. É... Eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Eu não queria que ele... Eu queria que as pessoas conhecessem o Mike que eu conhecia. Mas infelizmente não tem como ser, né? O Mike... Ele é ele. Ele é dono das atitudes dele. E eu... Por muito tempo, assim, acho que eu me mascarei nisso, sabe? Eu acreditei numa pessoa que ele não tava sendo lá fora. É... Até que eu me deparei com uma situação... Ele realmente, né? Ele tratando uma pessoa de uma forma... E eu falei... Mas não é esse Mike que eu conheço. Tem alguma coisa errada. É... Foi quando eu decidi... Orar todos os dias. Eu pedia todos os dias pra Deus. Pra... Pro Mike... Pra as pessoas conhecerem o Mike. Pra as pessoas verem quem ele era. Porque ele não era aquela pessoa. Ele... Ele precisava se blindar de alguma forma. Então... Ele queria tanto alcançar o objetivo dele que ele tava esquecendo que ele tava convivendo com pessoas. E eu pedia todos os dias, assim. Todos os dias. Eu falava que... Eu falava com Deus. Eu falava assim... Deus, eu queria que... É... O Mike... Ele não precisava nem te conhecer, assim. Mas eu queria que ele entendesse o porquê que ele tá aqui. Porque... Eu via nele que ele... Ele tinha um... Isso pra mim sempre foi nítido, assim. O Mike, ele tinha um propósito na vida dele. É... Só que ele ainda não tinha visto isso. E Deus maravilhoso como ele é, começou, né? A mexer os pauzinhos. É... Até que... Veio a pandemia. É... Eu acredito que a pandemia, é claro, foi muito ruim. Mas... É... Lá em casa a gente... Eu e o Mike, a gente sempre fala isso, né? A gente sentou o máximo não passar nada pras meninas, assim. Elas nunca perceberam nada que a gente passou durante a pandemia. A gente passou por muita dificuldade. O Mike sabe que... Às vezes até por erro dele ou meu, enfim. A gente... A gente não se organizou. Até porque a gente não esperava passar por uma pandemia. Mas eu sempre fui muito preocupada. E o Mike sempre não foi tanto. E na pandemia a gente passou por uma situação... Por situações muito difíceis, assim. É... A gente foi muito ajudado pela nossa família. E ver o Mike sendo ajudado. Aquela pessoa que, né? Sempre fazia tudo. Eu acho que... Pesou um pouco pra ele. Isso. Pesou um pouco no coração dele. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, durante a pandemia, eu acho que Deus estava forjando ele, assim. Deus estava entendendo quem ele era. Estava mostrando pra ele qual era a direção. O que ele tinha que buscar. O que ele tinha que alcançar. Então, foi... Foi durante esse tempo. Que eu acredito que foi... Que foi as minhas orações também. Que... Que o Mike decidiu, assim. Do nada. A gente fala do nada. Mas nunca é do nada. Ele decidiu conhecer pessoas. Decidiu dar o primeiro passo. Eu até brinco lá em casa que hoje ele é muito mais crente que eu. Porque... Foi o Mike que trouxe Jesus lá pra casa. Foi o Mike que ensinou Jesus pras meninas. É o Mike que... Né? Que todos os dias... Deixa muito claro... Que tudo que a gente é hoje... E o que a gente tem é por Jesus. Foi por ele. Foi o Mike que foi transformado. É o Mike que é outra pessoa. Não outra pessoa pra mim. Porque pra mim ele... Eu sei quem ele é. Eu sempre soube quem ele é. Mas é... Ele é outra pessoa pras pessoas. Sabe? As pessoas conseguem identificar quem é o Mike hoje. Tanto que tem gente que fala assim... Nossa... Às vezes as pessoas falam... Ah, o Mike era assim... Ninguém consegue acreditar que o Mike era assim, né? Ou se comportava dessa forma. Porque as pessoas conseguiram enxergar o que eu enxergava. Que é o coração dele. Que é quem ele é. Família pra mim é tudo hoje. Tipo assim... Alguns anos atrás, assim, eu acho que... Tipo, eu pensava mais em mim, sabe? E hoje não. Hoje eu penso mais na família, sabe? Tipo, no meu pai, na minha mãe. Hoje eu tenho a minha família, né? Minhas filhas, a minha esposa. Então eu acredito que... A gente tem que viver mais momentos com família, sabe? Tipo, eu sei que a gente tá na correria. A gente tem que trabalhar. Mas a gente tem que tirar o tempo pra família. Principalmente hoje que a gente tem filhos, né? Eu lembro que na minha infância... A gente brincava muito. A gente... Tava sempre junto. E hoje a minha família eu vejo isso, sabe? Que a gente tem que estar mais junto. A gente tem que viver mais, sabe? Aproveitar mais. Às vezes a gente pensa muito no... Em trabalhar, ganhar dinheiro. E a gente, às vezes, esquece. De uns dois anos pra cá eu aprendi muito isso. Com algumas pessoas que eu conheci. De valorizar mais, sabe? Família. Porque é a base. Se... Tipo assim... Se der errado, a gente tá ali junto. Sabe? Um levantando o outro. Tipo, ah, não. Um tá triste e o outro tá feliz. Tipo, um sempre um ajudando o outro, né? As filhas... As filhas nem contam, né? Porque... Criança tá sempre feliz, né? Então... Ajuda a gente. Tipo, quando a gente tá com dificuldade. Quando a gente tá... Passando trabalho, que sempre tem, né? As guerras do dia a dia. Então, as filhas estão ali, sabe? Ah, pai, vem cá, vem cá. Às vezes o cara tá brabo. O cara deixa de lado. Mas elas querem, tipo... Te ver feliz, sabe? Te botar pra cima. Então, a família, pra mim, é tudo hoje. Tipo assim, é o meu... O meu foco, sabe? Eu acredito que as pessoas ainda vão ouvir muito falar do Mike. Não sei de que forma, mas vão ouvir. Eu sinto isso. Ele me fez sonhar dessa forma. Ele me ensinou a sonhar dessa forma. E eu acredito que as pessoas precisam sonhar. Eu acho que é isso que move as pessoas. O que eu posso falar pra ele é que eu... Eu vou estar junto com ele, sempre. Se der certo, eu vou estar junto. Se der errado, eu vou estar junto. E a gente vai rir muito de tudo que a gente já viveu. Tudo que a gente já passou. Então, acho que a minha família hoje é tudo pra mim. Não tem, assim, palavras pra falar, sabe? É a minha base, é o meu amor. É por tudo que eu faço, tudo que eu vivo é por eles. Então, é isso. Minha família é... Minha esposa, minhas filhas é... É o meu porto seguro. É o meu... Tipo assim, é o meu conforto, sabe? Cara, eu tenho bastante orgulho dele. Ele sempre foi um cara dedicado. Sempre mesmo. E eu fico muito feliz por ele. Porque ele ter... Ele tá conseguindo tudo o que ele quis, né? Ele tá conquistando tudo o que ele quer. De passo a passo, ele vai conseguir tudo o que ele quer. Pela pessoa que ele é, ele é bem dedicado mesmo. O pai nunca falou... Na tua frente, né? O orgulho que eu tenho de ti, cara. É bastante, cara. Mas sabe como é que teu pai é, né? Teu pai é ranzinza, é chato. Não tem muito... Não te mostra muita afinidade. Mas sabe que o pai te ama. Sempre te amou. E espero que tu seja a pessoa que tu... Sempre foi e que tu é agora. Tu... Tu... Um pai de família é uma pessoa que tu... Que se tornou. Tá? Então, assim, eu quero que tu... Que sempre procure fazer tudo certinho. Que tu sempre já fez. Tu sempre foi um cara muito certo. Isso me orgulha muito também. É... É assim, cara. E... Que Deus nos abençoe. Que dê muita luta, muita saúde, muita paz. Continue assim como tu é. Tu é um cara maravilhoso. O pai te ama muito. E... Continua assim com a pessoa que tu é. Olha só, Maicon. Eu queria te dizer... Que eu te amo muito. E que tu é um cara muito legal. Siga em frente. E continue assim... Como tu é. Né? Realiza os teus sonhos. Como DJ. Que tu vai chegar... Igual... Um dia igual o Denis. Eu te amo. E eu me lembro muito de um casamento que eu toquei. Que faltou energia. E tipo... Já era nessa época que nós estávamos já tocando bastante evento e tal. E era lá na Vila Olímpica, cara. Não sei se vocês lembram desse lugar. Lá perto do antigo diretório. Tipo lá em cima do morro da TV. E faltou energia e... Ligaram para a Celeste e falaram que não ia voltar. Tipo assim... O evento estava encerrado. E na época o meu pai tinha um carro. A Paraty. Que tinha som. Tipo, tinha som mesmo. Aquela sonzera que o cara colocava no carro. Daí eu falei... Mas, cara, eu posso tocar no som do carro? Tipo assim... Eu tive essa ideia, sabe? E tipo... A minha preocupação era, tipo... Atender os clientes, sabe? Tipo assim... Não deixar morrer. Eu peguei, botei o carro de ré. E comecei a tocar ali. Eu trabalhava com CD na época, né? E o aparelho do som ali... Cabia um CD som. Daí eu ia ali, tocava as músicas do CD. Aí quando acabava a música eu queria. Daí, claro... Dava aquela pausa, né? Não era igual tu tocar ali, que a música não para. Aí dava aquela pausa de eu trocar o CD e colocar o outro CD. Mas, tipo assim... Eu levei a festa por uma hora, assim... Nossa! E tipo... Foi a salvação, assim, sabe? Então acho que é isso, sabe? Tipo... Tudo que a gente construiu é sempre pensando no cliente, sabe? Tudo... É... Pra ele, sabe? Tipo assim... Claro, a gente tem um sonho, né? De alcançar... É... Todo DJ tem um sonho de alcançar... É... Esse nível, né? Mas eu sempre prezei pelos clientes, sabe? Assim... Atender os clientes, então... Uma coisa muito marcante que ficou na... Na minha memória. Essa parte que eu toquei dentro do carro, sabe? Então eu comecei. Começamos... Investir... Sabe? Eu queria ter um show. Foi aí que eu comecei a seguir uns DJs famosos. Que na época do... Quando veio o Instagram, naquela 2012, 2013... O cara começou a ter mais contato, né? Com esses caras de fora... David Guetta, Locke, Dennis DJ... Esses caras começaram a se mostrar mais. Antes não tinha isso, né? Não tinha internet. Então a gente não via. Entendeu? Eles estavam lá no auge. Só que eles não se mostravam. Entendeu? Então eu comecei a conhecer esses caras. E eles disseram... Cara, eu tenho que trazer isso pro meu show. Então foi aí que eu tive a ideia de trazer um show pro Mike. Que foi aí que nasceu o baile do Mike. Que hoje... Graças a Deus, né? É um sucesso. Onde eu tive essa ideia de trazer esses efeitos especiais pro show. E foi muito engraçado. Porque o Mike começou a tocar. As minhas amigas de lá. Meu Deus! Mas é a cara do Danny DJ? Isso aqui tá aparecendo... Foi bem animado, assim. E eu lembro certinho quando acabou a banda. E começou o Mike. Eu lembro certinho a música que começou. Então... Aquela batida foi entrando, assim. Aí eu olhei pro Mike. Ele tava... Então, assim. É uma coisa... Foi muito legal, sabe? Foi um momento muito vivido. Então, acho que o Mike tem essa capacidade, né? De trazer essa... Essa vivacidade. Essa vida, né? Pra música convencional. Então, não é só uma música tocando, né? É ele administrando. Então, foi muito legal. É uma pessoa de valores. Uma pessoa que tem família. Uma pessoa muito, muito especial mesmo. A gente tem carinho por ele. E aí, nós fomos num casamento de dois padrinhos. E aí, a Thaís, minha esposa, falou... Aquele ali é o DJ Mike. Quando comecei a prestar atenção e vi a energia que ele trazia pro palco, assim... Nossa, foi impressionante. Chamou muito a minha atenção naquele dia, naquela festa em específico. E daí, a partir dali, assim... Então, tá. Esse é o nosso DJ. Esse vai ser o DJ que vai tocar no nosso casamento. E o Mike, ele tem uma presença de palco e ele traz uma energia muito boa e muito contagiante. E eu me lembro de, assim... Praticamente, todos os nossos convidados estavam na pista. Ali, vibrando com a gente naquele momento. Porque a energia do Mike, ela é contagente. Ela é muito boa. Então, isso... É durante e depois. O pessoal... Cara, que DJ massa que é aquele que tocou no casamento de vocês. Não, eu já sabia. Mas que bom que tu gostou também. E foi, assim... O trabalho dele foi... Ah, foi muito legal. Imagina, um dia mais feliz das nossas vidas. E ele... A gente pôde contar com ele pra tá alegrando e tá tornando o nosso momento tão único e tão especial. É... O show dele é animação toda hora, todo momento. Não... Não tem nem comparação. Tipo, ele chegou na minha festa... É... Parecia um sonho. Eu não tava acreditando que ele tava ali, sabe? Porque eu via nos stories, no Instagram... Tudo que... Como que era, sabe? Parecia, tipo, literalmente um filme. E ver... Tipo, me deparar ali... Que eu tava ali depois das filmagens, assim... Parecia até... Filme. Literalmente. Então, o baile do Mike é essa entrega, sabe? É... Já toquei milhares de festas, então... Mas pro cliente é a primeira vez. Ele tá casando a primeira vez. A menina tá fazendo quinzena a primeira vez. O formando, a formanda, tão se formando pela primeira vez. Então, pra eles é a primeira vez. Então, eu posso tá triste, eu posso tá abalado. Eu tenho que chegar lá e entregar o meu melhor, sabe? Então, eu acho que o baile do Mike hoje é isso. Tipo, é a entrega, sabe? É o amor que eu faço pela música. E hoje, com tudo isso que eu tô vivendo, produção musical, a vida com Deus, tudo isso tá agregando, sabe? Tudo isso tá, assim, caminhando pro caminho certo. A minha carreira, eu acho que... Eu acredito que tá só começando. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu batalhei, tudo que posso dizer que eu conquistei, né? Tipo, eu acho que é só o começo. Tipo, eu acredito que Deus tem muitas coisas boas pra mim ainda, pra minha família, né? Pro DJ Mike. E, cara, eu tô em busca, assim, do meu sonho. Ele com o primo dele, com o Matheus, ó. Eles adoravam ficar no palco. Que era um carnaval, ó. Aqui ele já tava maiorzinho. Aqui é a Cassuelen, a amiga dele daqui, ó. Aqui era o batizado. Aqui eu nem tinha essa sacada aqui ainda, era uma área simples, ó. Era um carrinho de bombeiro. Ele adorava esse carrinho aqui, ó. A gente tinha um corredor na época, né? Ele ia lá no... Esse aqui é o quarto dele. Ele ia lá no quarto dele. Ele ia lá no quarto dele. E aí E aí Ele ia lá no quarto dele. Obrigado.